Olá pessoal, mais uma semana de Viva Bem, falando de inteligência, de psicologia, de passarela e de muito talento. E para falar sobre isso, eu tenho que relacionar a juventude, não é isso? Então hoje eu vou receber um cara que é super inteligente, criativo, talentoso, desfila super bem. E é aqui, da nossa cidade de Conselho, da terra de conselheiro, com vocês, Vinícius Almeida. O look, belíssimo querido, bem-vindo. Obrigado. Vamos sentar, né? Vinícius, me conta uma coisa, que todo mundo quer saber, inclusive eu. Quando começou essa sua paixão por passarela? Bom, por passarela, começou no finalzinho de 2018, né? Quando eu assisti o meu primeiro concurso de beleza, que foi a minha irmã que participou, a Shelly Lima, né? Ela também estava no início dela e ela participou do Miss Kixeramobim, né? Para representar em 2019. E aí ela ganhou como Miss Eco Kixeramobim em 2019. E aí eu me vi, né? Assim, eu achei muito incrível, né? Aquilo tudo que estava acontecendo, as pessoas ali gritando. Eu achei muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse mundo, né? Vi que tinha oportunidade para as meninas também. E aí eu resolvi adentrar esse mundo, né? E consegui trilhar aí minha trajetória, né? Que até hoje estamos aí. Vem ressoando aí, né? Atualmente você é detentor de um título, não é isso? Sim, não só de um, de vários. Eu gosto de exaltar todos que eu consegui, porque foi com muito esforço que eu lutei por cada um deles. Então tem alguns mais simples, mas que eu carrego muito no coração, né? Hoje você representa atualmente um determinado franquia e você vai participar de um concurso de beleza estadual, é isso? Eu ia. Eu estava representando a cidade de Kisharamobim, no Mr. Team Seara Drimes. Porém, por outras oportunidades, por conta da faculdade também, eu resolvi abrir mão dessa participação nesse concurso para que eu pudesse focar mais na minha faculdade, no meu futuro profissional. Não que eu tenha deixado de lado esse mundo da passarela, é algo que eu gosto muito, né? Eu me apaixonei, levo comigo no coração e pretendo voltar futuramente. Porém, eu acredito que agora eu tenho que também abrir mais esse espaço na minha vida para a minha futura profissão. Muito bem. Por que psicologia? Bom, de início, nem passava pela minha cabeça. Eu sempre fui muito apaixonado pela área da saúde por conta da minha avó, né? Que, infelizmente, não está mais aqui entre a gente. Mas ela sempre incentivou muito, não só a mim, como também a minha irmã, a adentrar na área da saúde. Ela gostaria muito que a minha irmã fosse enfermeira e que eu fosse médico. E aí a minha irmã conseguiu alcançar esse sonho, ela conseguiu se formar em enfermagem, hoje está trabalhando, graças a Deus. Mas eu não me via na medicina. Então eu comecei a buscar outras coisas dentro da área da saúde. E o que me chamava bastante a atenção era a fisioterapia. E aí eu vou até trazer para cá uma coisa que eu escutei do meu coordenador, né? Lá da minha faculdade. Ele disse que, às vezes, nem a gente que escolhe a própria profissão. Às vezes é ela que escolhe a gente. Então eu acredito que a psicologia em si, ela que me escolheu, ela que me chamou. E eu só ouvi o chamado e busquei, né? E eu estou extremamente feliz porque é uma área muito incrível, uma área muito diversa, né? E que me faz bem estar lá, aprender e me aprofundar mais ainda sobre essa área. Muito bem. Você está em qual semestre? Eu estou no segundo agora. Até agora, qual foi a disciplina que você mais gostou? Até agora, nossa, eu tive várias excelentes, né? Que cada uma, né? Traz consigo um aprendizado e eu consigo tirar de cada uma. Porém, a que eu mais gostei foi a disciplina de psicologia social. Eu me encantei muito por essa disciplina porque é muito interessante a forma como você estuda, né? Aliás, a forma como a psicologia social, ela pode trazer o entendimento para cada indivíduo. Com o que cada indivíduo passa, o que cada indivíduo quer trazer. Então isso é muito interessante. Você identificar, saber pelo que o indivíduo está passando, né? A forma como ele age diante da sociedade. E a psicologia social, ela está aí para isso, né? Para estudar o indivíduo e como ele é diante da sociedade. E para mim isso foi muito interessante, né? Foi algo assim que, digamos que, acendeu na minha mente, né? Se tornou uma paixãozinha. Não quer dizer que é a área que eu queira seguir futuramente, porque eu ainda estou aberta a descobrir mais e mais áreas dentro da psicologia. Mas que tem, digamos assim, um QIA a mais para que futuramente eu possa segui-la. Como você acha que a psicologia, ela se relaciona com um das passarelas? Como você acha que se abre a importância da psicologia dentro dessa outra área? Que é a área de desfile, né? Sim. Bom, isso é até um assunto que futuramente eu gostaria até de trazer, né? Nas minhas redes sociais. A gente percebe muito que o concurso de beleza, hoje em dia, ele não é só passarela, né? A gente tem que voltar também para isso. Hoje em dia há uma pressão maior para a questão corporal e também mental, né? Principalmente porque em um concurso de beleza a gente sabe que, hoje em dia, não é mais exigido só passarela e corpo. Também o seu conhecimento, a sua oratória. Então, é um conjunto, né? É um conjunto de preparação. E muitas das vezes, quando a gente pega esse conjunto participando de um concurso de beleza e junta com a nossa vida pessoal e social, acaba se tornando uma bagunça, se você não souber organizar. E o profissional da psicologia, na minha opinião, é essencial, né? Principalmente no acompanhamento de uma missa ou de um míster, para que ele possa conseguir fazer uma trajetória saudável, né? Diante de tudo que vai aparecer para ele. Uma coisa que eu ficava bastante incomodado, né? Que mexia bastante com a minha saúde mental, era a forma como eu me via diante dos outros candidatos, né? Eu via que os outros candidatos também tinham potencial. E, às vezes, eu me sentia um pouco mais baixo em relação a isso, né? Também a gente tem que ver muito a questão dos comentários. A partir do momento que a gente adentra esse mundo da moda, da beleza, né? Principalmente em um concurso, a gente também se vê no meio social. E, diante desse meio social, a gente se vê diante de diversos comentários, seja ele positivo e negativo. Então, a gente também tem que saber lidar com esse tipo de comentários. E tem muitas pessoas que estão dentro desse meio que não conseguem, né? E precisam da ajuda de um profissional. E a psicologia, ela pode sim estar ajudando, né? Adentrando dentro desse meio, fazendo com que essas pessoas, elas foquem mais em si, né? Diante do concurso, na sua preparação. Foquem também em separar a sua preparação do concurso, da sua vida pessoal e profissional ou social, né? E faça com que ela tenha essa trilha, aliás, essa trajetória, né? E que possa até levar ela ao sucesso, que é chegar e ganhar a coroa. Excelente, Vinícius. Com certeza você ganhou todas as faixas de místia e personalidade, né? Com certeza. Pela oratória aqui maravilhosa. Me diz uma coisa, Vinícius. Quais os aspectos... Agora vamos trabalhar com sinceridade. Quais os aspectos positivos e negativos de participar de um concurso de místia? Você já falou muita coisa aí dos aspectos que a gente tem que se perceber, que tem que buscar ajuda profissional e, querendo ou não, esses concursos têm toda a padronização corporal, como você muito bem colocou, e mental, com certeza. Essa questão da busca por comparação, pelo entendimento do próprio eu, das minhas emoções, dos meus limites, é muito importante, né? Mas, Vinícius, pessoalmente, para você, quais esses aspectos positivos e negativos desse mundo? Bom, Rayane, é um pouco complicado fazer essa avaliação. Porém, hoje em dia, pelo que a gente está vendo, né? Eu acho um pouco difícil a gente encontrar um aspecto positivo, né? Querendo ou não, porque, hoje em dia, os concursos de belezas que estão aí, a grande maioria, não quero generalizar todos, né? Porque, ainda assim, existem concursos que focam no todo, né? Que estão buscando ali a complementação. Porém, existem concursos de belezas, principalmente no estado do Ceará, que estão focando só, principalmente, na beleza, né? Na beleza física, na beleza facial. Ou seja, o que o rosto, aliás, o que o seu rosto vai passar, né? Diante das redes sociais. E pede um pouco dessa essência, né? Como é que eu posso trazer para cá? A questão do conhecimento, né? Não só da sua cidade, a questão do conhecimento do seu estado, dos conhecimentos gerais, né? O que acontece no nosso país, o que acontece no nosso estado. E da voz que a miss ou o mister tem que ter diante do concurso, entendeu? Então, ele tem, sim, os seus aspectos positivos, eu acredito que sim. Uma miss ou um mister que consegue fazer bem a sua trajetória, ela consegue também elevar a sua voz, ela consegue também, como é que eu posso trazer? A questão de falar sobre o que ela acredita, de se impor diante daquele determinado assunto, mas acaba perdendo muito nesse aspecto negativo, de que, aliás, de se focar, né? Tanto só no corpo, na beleza facial, que não é tão interessante, infelizmente, nos concursos. E a gente precisa tentar modificar isso, né? É tentar ter mais voz para que os concursos futuramente sejam modificados, né? Para que eles tenham esse olhar, né? Não só da beleza física, mas do todo, do que a miss ou o mister pode ter, né? Se você pudesse, seria uma regra. Hoje a gente percebe que existem inúmeras organizações, inúmeros concursos. Miss Grand, Miss World, Miss Universe, e por aí vai. Muitos, infinitos. E mister é a mesma coisa. Existem diferentes franquias barra organizações. Se você pudesse inserir uma regra nova dentro desses perfis, qual regra seria essa? Com certeza o conhecimento. Assim, eu vejo muito dessas novas franquias, né? Que estão ganhando aí... Visibilidade. Visibilidade, né? Como Miss Gwen, Universo, World. Agora tem o Super National, né? Então, assim, são franquias que eu gosto de acompanhar e que eu acho muito incrível, né? E eu vejo que essas franquias, elas têm essa questão do conhecimento. A gente que acompanha essas missis que ganham, né? Internacionalmente. Como, por exemplo, a gente teve a brasileira, a Isabela Meuny. A forma como eu acompanhei ela, né? Eu achei muito incrível, porque ela não trazia só a beleza. Ela também trazia o conhecimento. Então, se eu pudesse impor uma regra dentro desses concursos, que fosse a questão do conhecimento, né? O conhecimento através do mundo, né? Sobre o que está acontecendo diariamente, não só no mundo, mas também no seu país, também no seu estado, também na sua cidade. E, principalmente, que essa regra também pudesse focar mais no mundo míster, né? Que é algo que eu percebo que não tem muito, entendeu? Se você for avaliar as franquias hoje em dia, os místers que estão participando, eles estão lá com o corpo bonito, com a face bonita, mas cadê o conhecimento sobre o seu país? Não tem a voz. Tem a modelagem, entendeu? Tem ali ele pousando para determinados patrocínios e tudo mais, mas não tem uma voz sobre determinado assunto, sobre se impor diante disso, né? Então, com certeza, o conhecimento é a base de tudo. E, se eles têm esse conhecimento, né? Eles conseguem elevar a voz dele. Porque a gente sabe, né? Que o mundo míster, eles estão aí, né? Com uma visibilidade maior. E que, a partir do momento que você recebe uma coroa, uma faixa, você ganha uma visibilidade. Por mais pequena que ela seja, pode ser só ali no seu município. Mas tem pessoas olhando para você, tem pessoas querendo saber, né? o que você tem a dizer diante de determinado assunto. E pessoas que esperam isso de você. Então, você tem que ter esse conhecimento e tem que saber se impor diante de tudo isso. Isso é muito interessante, né, Vinícius? Exato. E, nessa perspectiva, surgem vários questionamentos em torno da questão do corpo, da preparação física, da preparação emocional. E a gente lembra muito daquela designação modelo, míster, que há uma diferença gigantesca. Você falou aí um termo técnico, que eu acho maravilhoso a modelagem, né? E hoje, um amiz e um míster são pessoas que são porta-voz da sua sociedade. Pessoas que se posicionam, que estudam diferentes culturas, que viajam, que se posicionam. Sobretudo que erram, porque são seres humanos. Mas, essencialmente, que se posicionam perante uma causa social, que se posicionam perante sociedade, que não ficam trancadas em casa, que vão à luta e à procura de uma ação social, à procura de algo que modifica aquele cenário, e que sirva de exemplo para outros jovens, né? Que façam esse link. Eu sinto essa falta. Hoje em dia, assim, a minha percepção pessoal, certo? Que muitos concursos, eles carecem desse fator mais social. Vamos ali, a ação social. Não somente a ação social solta, mas o engajamento realmente... A míse, o que ela defende em si? Qual é a essência dela? Qual é a identidade dela? O que ela tem? O que ela traz? O que ela mostra? O que ela representa? E isso é muito importante. O bate-papo está maravilhoso com o nosso querido Vinícius Almeida. Nós vamos para as intervalas comerciais. E daqui a pouquinho, estamos de volta com mais Viva Bem. Não é isso, Vinícius? Exatamente. Até já, já. A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60 que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny. Com um piscar de olhos e um balançar de cabeça, Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Prisanete. Matando a saudade com você. Sertão, para mim, é calor de afeto. É simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha para o céu com esperança. E segue. Isso é Sertão. De novo, a Brisanete, mais uma vez, tem os clientes mais satisfeitos do Brasil, segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanete agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanete. O futuro ao seu alcance. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a cooperativa de trabalho da indústria de calçados de Kixaramubim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas. E já atingimos a marca de mais de 5 mil colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira. Aqui, todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalque Oficial. Clique no link da Bill e responda o formulário. Cocalque. Venha fazer parte do nosso time. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kishiramu BIM Agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse kishiramubingagora.com.br Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem, recebendo dessa vez o nosso queridíssimo Vinícius Almeida. Natural de Kishiramu BIM, sim ou não, talvez, ou com certeza? Com certeza. É mesmo? Especificamente de qual local? Onde eu moro? Onde você nasceu, foi Kishiramu BIM? Foi Kishiramu BIM, mulher. Foi Kishiramu BIM. Nunca saí daqui, não. Localidade? Cidade? Como foi esse babado? Tudo em Kishiramu BIM. Na cidade mesmo? Não, mulher. Foi no hospital. Ah, olha. Fechou. Como assim? No hospital. E foi? Não, mas onde você morou? Onde eu morei? Você já morou... Vinícius, você é natural aqui de Kishiramu BIM, não é isso? Exatamente. Você sempre morou na cidade ou na zona rural? Não, eu sempre morei aqui na cidade. Qual bairro? Ali, mulher, eu morei em vários bairros aqui de Kishiramu BIM. O que eu moro atualmente. Qual é? Porque ali no Alto da Betanha. Muito bem. Porque eu acredito que foi onde eu passei a maior parte, não só da minha infância, mas também da minha adolescência. Juntamente com os meus avós, minhas tias e tudo mais. Você é filho único? Não. Com o meu pai e minha mãe, é só eu e a minha irmã mais nova, a Laura. Porém, o meu pai teve mais filhos, né? Então, ao todo, são quatro filhos do meu pai. Muito bem. Inclusive, você é irmã da Shelly Lima, não é isso? Exatamente. A nossa influenciadora digital. Um beijo, minha querida. Um beijo, meu amor. Ela já passou aqui, foi bem no Sertão TV. Muito bem. Famosé, irmã. Assim como sua irmã também, né, querida? Então, vamos lá. E escola? Em quais escolas você estudou aqui de Kishiramu? Você lembra toda a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio? Eu lembro. Fiz o prézinho, né? Porque a gente começa no prézinho, não vai nem logo para o ensino fundamental. Em uma escolinha chamada Menino Jesus, né? Era particular. E aí ela se acabou. Fiz até o primeiro ano. Depois do primeiro ano, passei a adentrar na José Carneiro. Ali na Vila Betânia. Depois da José Carneiro, eu fui para as lá Carneiro, né? Que eu também tenho um enorme amor por lá. E depois fiz o ensino médio no Humberto Bezerra, que é a minha escola do coração, minha segunda casa, onde eu pude me desenvolver como pessoa, né? Que eu agradeço demais, demais por ter passado por lá. Quais professores marcaram a sua vida? Eu sei que é muito complicado a gente lidar com nomes. Mas quando a gente está falando de coisa positiva, quais são aqueles professores que você guardou no coração? Claro que todos. Mas qual aquele que se destacou, que te ajudou, que de repente disse uma palavra que transformou a tua vida? Nossa. No ensino fundamental teve dois professores, que foi o Carlos, professor de matemática, e a Micaela, professora de português. E falando até nisso, sobre coisas que foram ditas para mim que me marcaram, o Carlos uma vez chegou para a gente dentro de sala e falou assim, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. A gente começou a conversar e tudo mais, e ele falando sobre profissões e sobre o futuro, ele disse para a gente que o futuro seria reservado só para os melhores, né? E naquele momento, eu juro que eu não entendi isso, mas eu guardei. Eu guardei porque eu tinha dentro de mim que um dia eu iria entender. E hoje eu consegui entender melhor o que ele quis dizer com isso, que foi sobre falar sobre isso, sobre a questão da evolução, da evolução tecnológica e a evolução de cada profissional. Então, hoje a gente se vê diante de diversos profissionais que são bons, mas você tem a capacidade de ser o melhor, né? É só você se dedicar. E hoje eu consigo entender o peso dessa frase, né? Dessa simples frase que ele trouxe para a gente, mas que traz um peso emocional muito grande. E no ensino médio tivemos outras professoras maravilhosas, citar aqui algumas, se vocês virem, não fiquem com raiva, o resto. Kelly, Lidiane, Nabirra, Sara e a diretora Liduína e tem o professor Matheus. Os demais eu amo, mas não vamos citar todos. Um abraço a todos e todas, né? A todos. Então, um abraço para o pessoal da Zilazilda Carneiro, para o pessoal do Humberto Bezerra também, e atualmente você é estudante da Unique, não é isso? Exatamente. Defina a Unique com duas palavras. A Unique é esperança, porque eu encontrei esperança diante dessa faculdade, e oportunidade, né? Para quem me acompanha nas redes sociais e quem acompanha as redes sociais da Unique viu que no primeiro semestre eu consegui me portar de uma forma como eu não imaginava, né? Eu cheguei na Unique um pouco tímido, ali ainda com medo do que iria acontecer, o que a psicologia teria para falar, para me mostrar, e através do coordenador, Eduardo, gostaria de citar o nome dele aqui. Olha só, excelente, um Eduardo aí. Um abraço. Através dele, né, que me deu a oportunidade de ter voz dentro da faculdade e de me levar para diversos eventos. Pude participar de eventos na Nossa Senhora do Rosário, na Profissional, e poder me identificar mais nessa área que é a psicologia, né? Então, foi muito importante esse primeiro passo, né? Logo nesse primeiro passo, já ter portas abertas para me mostrar que eu tenho capacidade de seguir nessa área, né? E que se eu me esforçar, eu posso ir muito mais a fundo, né? E poder, como é que eu posso dizer, experimentar e explorar mais, né? O que é a psicologia e o que ela tem para me trazer. Excelente, Vinícius. Se você tivesse que convencer um jovem... Essa pergunta eu fiz na Feira das Profissões esse ano, na Escola Profissional, para as pessoas que estavam lá na mesa redonda, né? Se você tivesse que convencer um jovem a escolher psicologia para a vida, o que você diria? Bom, é um pouco complicado, né? Porque, hoje em dia, a psicologia, ela é algo... Eu não consigo ainda falar o que a psicologia, ela é, e o que ela é para mim. Eu ainda estou nesse período de viver, né? Mas, com certeza, eu falaria o quanto ela foi importante ao longo da minha vida, né? O quanto ela ajudou, né? Para que eu pudesse entender diversas coisas, diversas situações. Mas, também, né? Falaria um pouco da sua área, porque, gente, a psicologia, ela é uma coisa de outro mundo. Você entra achando que é uma coisa e ela é outra coisa totalmente diferente. Você abre tantas portas, né? Eu acredito que todas as profissões são assim, né? Então, eu pegaria aquelas coisas mais legais da psicologia, porque, como qualquer outra profissão, a gente tem um lado bom e um lado ruim, mas eu pegaria aquelas coisas mais legais e apresentaria, né? Essas pessoas para que elas pudessem ter esse contato, né? Esse conhecimento. Esses dias eu fui lá, aliás, ano passado, fui lá na profissional, né? A gente, justamente, nas feiras de profissões, e aí a gente ficou com uma turma, né? Para fazer um teste vocacional, e, nessa turma, eles queriam ser muitas coisas, muitas coisas. Só que duas pessoas falaram que queriam ser psicólogas. Nossa, eu fiz o marketing da Unique, eu fiz o marketing da psicologia, para que essas pessoas, elas pudessem se sentir abraçadas, né? Diante dessa profissão que elas realmente querem adentrar. Porque a psicologia, ela tem todo o seu leque. Ela não é tão fácil, né? Como muitos acreditam que ela seja. Mas que se você entra com amor, com o coração aberto, você consegue se encontrar diante dela. Qual o seu diferencial? Nossa, me pegou. O meu diferencial. Eu acredito que eu sou uma pessoa bastante proativa, né? Diante de tudo que eu me determino a fazer. E também uma pessoa que busca conhecimentos. E que busca se aprofundar naquilo que acredita. Eu acredito que tenha diversas e diversas outras pessoas que vão se assemelhar a isso que eu falei. Mas que se torna um diferencial para mim a partir do momento que eu me esforço para conseguir aquilo que eu quero, né? Então, ultimamente, eu estou me esforçando bastante dentro da faculdade, né? Para mim poder aprimorar mais os meus conhecimentos. Diante de tudo que eu estou aprendendo. E o que vai fazer o meu diferencial futuramente como profissional é a forma como eu me dediquei, né? Diante de todo o processo e caminhada que eu estou trilhando dentro da Unique. É interessante, Vinícius, que você citou a frase de um professor seu. Que marcou a sua vida do professor Carlos, não é isso? Onde ele disse que os melhores... Os melhores é que vão ter o seu lugar, né? No futuro. É os que vão se destacar. E isso é muito interessante. Quando ele fala os melhores, muitas vezes não é, talvez, aquele que tem as melhores notas. Exato. Não é aquele que só tira o primeiro lugar. Não é aquele que chega primeiro. É aquele que percebe que tem que ser melhor do que si mesmo para conseguir alcançar a evolução. E você falou lindamente, quando você fala, as pessoas se permitem alcançar e trilhar seus caminhos, e evoluir, amadurecer. Evolução, eu creio que é a palavra em nossa perspectiva. Quando você se permite evoluir, aprender mais, buscar aperfeiçoamento. Errei, mas eu quero levantar. Cai, mas eu quero aprender. Eu errei de novo, mas eu quero perceber que, por trás de tudo isso, existe uma lição, existe um processo. E isso, talvez, defina tudo dentro da psicologia. Onde o funcionamento da nossa mente é muito importante para o nosso corpo e para a nossa vida. E, com certeza, que lá na frente o lugar está reservado para os melhores, aquele que se percebe que pode ser melhor, não do que talvez outras pessoas, mas a si mesmo, superar os seus medos, as angústias, os receios. Hoje a gente vive uma sociedade, a era tecnológica, ela trouxe muito progresso e muita evolução, mas vem muitos problemas. E os problemas de ordem psicológica e socioemocional são problemas que se destacam e que são muito potenciais nisso. Aí já dialogam com tudo que a gente falou em relação à questão do mundo mis e mister. Você tem um pensamento, você tem um amadurecimento, você se perceber naquele processo, você não se comparar, mas como não se comparar, se são processos que promovem automaticamente e naturalmente essa comparação. Está aí a psicologia. Está aí o bom senso, está aí o autocontrole, o alto do eu, eu buscando, mas como encontrar isso? E somente o profissional da área da psicologia pode aprofundar isso. Como você vê esse cenário atual de tantas doenças socioemocionais existentes? É um pouco complicado diante desse cenário que a gente se encontra. Infelizmente, a gente vê que hoje em dia o que está se desenvolvendo mais nas pessoas é essas doenças mentais, como depressão, ansiedade e inúmeras outras. A forma como cada uma vai adentrando. E muitas das vezes, há uma coisa que a gente até chega a comentar na psicologia. A questão da falta de conhecimento sobre a psicologia, sobre o profissional do psicólogo e sobre essas coisas diárias que a gente vem tendo também, das pessoas, daquela... Como é que eu posso falar? De acreditar que não seja uma doença e que, sim, seja mais algo que chame a atenção. A gente ainda tem muito esse estigma diante da sociedade. Então, a gente também está adentrando, por exemplo, esse mês de janeiro, que a saúde está falando sobre a saúde mental. Mas a falta de conhecimento das pessoas fazem com que elas não tenham esse conhecimento sobre o que é saúde mental, sobre o que é saúde mental saudável, o que é que pode estar ocasionando na sua vida. E aí acaba que gera essas diversas e diversas doenças. E, muitas das vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam se prendendo dentro de si, não buscam a ajuda de um profissional. E, digamos que uma ansiedade vai evoluindo para uma depressão. E a depressão vai evoluindo, evoluindo, ela fica tão profunda de uma forma que acaba fazendo com que a pessoa venha a cometer, possivelmente, por exemplo, um suicídio. Ou começar a se mutilar. Então, é importante a gente enfatizar a psicologia na sociedade. É importante a gente enfatizar que temos profissionais que se capacitaram, que estudaram, que estão aí prontos e apóstolos para ajudar essas pessoas. Para que ajude elas a melhorar. Tanto diariamente como futuramente como pessoa. Que o indivíduo passe a compreender melhor e ter um olhar mais aberto para a psicologia. Deixar que os profissionais ajudem ele. Eu acredito que, dessa forma, futuramente, a gente vai ter, digamos que, um mundo mais saudável. Diante de tantas doenças mentais que a gente se depara diante do mundo, diante da sociedade que a gente está vivendo nesse exato momento. Vinícius, eu amei a sua participação. Para mim, é uma honra receber você aqui. Saber da sua trajetória, saber o quanto você é dedicado. Interessante que, no início, você falou, não é somente uma faixa. Todas são muito especiais. Desde as mais intensas às mais simples. Porque tudo eu conquistei com muito esforço. E a gente sabe, hoje, que para um jovem trabalhar, fazer faculdade, gostar de desfile, ter os hobbies, cuidar da família, cuidar de si mesmo, é muito difícil. Mas você, hoje, trouxe com muita maestria, com muita simplicidade. E com muita inteligência emocional aqui para a gente. Então, em nome da Sertão TV e do Viva Bem, nós agradecemos sua participação e parabenizamos sua trajetória e desejamos muito sucesso, tá bom? E esse espaço agora é aberto para você mandar abraço, beijo para quem você quiser. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por me permitir estar aqui. Sempre foi um desejo o meu poder participar do seu programa. Agradecer a você pelo convite à Sertão TV. Gostaria de agradecer em especial aos meus pais que me apoiam e aos meus irmãos. Gostaria de enfatizar um pouco os títulos e agradecer que, num caso em especial, que é o Mister Encantado, que até hoje eu não passei a faixa, então ainda estou com ela. Então, eu tenho um carinho enorme pelo pessoal de lá que me deu a oportunidade de começar lá e trilhar os novos caminhos como Mister, Mister Ceará, Mister Kixaramubim, faixas que eu consegui ao longo do tempo. agradecer aos demais que me acompanham tanto nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo, pela abertura que você me dá para que eu possa vir aqui falar sobre esse mundo que eu tanto amo, mas que eu também possa abrir os olhos de vocês para a psicologia, que é o que eu estou adentrando agora nesse exato momento. Obrigado. Pois é, pessoal. Daqui a pouco nós temos mais bate-papo. Não saia daí que nós voltamos já já. Tchau, tchau. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da Brisa Net HDTV. Sábado, às 14h30. Guimarães Rosa disse que o Sertão é o mundo e que o Sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o Sertão, para mim, é uma inspiração e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é Sertão. De novo! A Brisa Net, mais uma vez, tem os clientes mais satisfeitos do Brasil, segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisa Net agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado! Brisa Net, o futuro ao seu alcance. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Informação. Música. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua M preferida. Não dá pra mudar. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste Com. Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Assiste Com e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José. Vem pra Assiste Com. Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, mais um bloco do Viva Bem e dessa vez recebendo a nossa queridíssima psicóloga que ela é natural de Kixerem Mumbim, mora em Fortaleza, trabalha em Fortaleza, faz atendimentos psicológicos virtuais e presenciais. Mas sem mais delongas, vocês vão conhecer hoje uma super mulher. Uma pessoa inteligente, criativa, super, super simpática e vocês com certeza vão amar. Lembrando que esse programa ele faz alusão à luta do Janeiro Branco que faz referência direta com a saúde mental. E com vocês a nossa querida psicóloga Beatriz Sampaio. Olha só. Fique à vontade ao sofá mais famoso do Sertão Central. Famoso mesmo, viu? Vamos sentar. Estou aqui lisonjeada. Pia, saúde mental, desafios e possibilidades. Na sua perspectiva, qual o maior desafio hoje de trabalhar saúde mental? Então, quando você me falou o tema, né? Que a gente ia falar aqui, desafios, possibilidades. Em cada possibilidade, existe um desafio. E o desafio é como a gente encara esses desafios, né? Às vezes, a gente acredita que é apenas um desafio, um fardo pesado, mas, quando nós damos sentido a esse desafio, por que a gente está vivendo esse desafio? Para quê? Faz toda a diferença. Deixa de ser um fardo e passa a ser algo que faz parte de quem você é. Então, eu acho que o desafio hoje é dar sentido a esses obstáculos, a esses desafios que aparecem na nossa vida. E outro grande desafio, que eu acredito também, é como a gente vê a saúde mental. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Quando a gente olha para um prédio bem distante, ele não parece ter o tamanho que tem, né? Ele parece ser menor do que aquilo que ele realmente é. E a gente olha assim, dá até para, às vezes, pegar na mão, né? E muitas vezes, é esse peso que a gente dá também à saúde mental. A gente olhando assim, por ser uma coisa mais abstrata, né? Porque a saúde física está aqui. Você pega, você vê a ferida. Mas a saúde mental, por ser essa coisa mais abstrata, a gente olha mais de longe. E aí, não percebe, de fato, a importância que a gente deveria dar a ela. Bia, eu achei fantástica a sua alusão. Quando você transforma uma linguagem que é técnica de forma muito acessível. Eu estou realmente encantada já com esse primeiro momento, né? Por que você escolheu psicologia, Bia? Então, foi assim, nos 45 do segundo tempo. Para quem conhece aqui de Kixarão Rubim, eu sou filha da doutora Ninha Dentista. Então, todo mundo, desde pequenininha, tinha certeza, até eu mesmo, que eu ia ser dentista. E eu passei a vida toda dizendo, eu vou ser dentista, como a minha mãe. E aí, quando chegou no terceiro ano do ensino médio, a minha própria mãe chegou para mim e falou, filha, por que você não vai ser psicóloga? Você é uma boa ouvinte. E eu dizia, não, mamãe. Não acho que não, né? Mas, um certo dia, eu disse, mãe, por que a senhora está insistindo tanto para me fazer psicologia? E ela disse a seguinte frase, Bia, a odontologia cuida do sorriso físico e a psicologia ela cuida do sorriso da alma. E aquilo ali foi como uma chave que destravou e eu fiquei pensando, o sorriso físico, ele só faz sentido de verdade, ele é uma consequência do sorriso mental. Não adianta a gente passar todo um o sorriso físico bonitinho se de verdade dentro a gente não está sorrindo, né? E aí eu disse, não, a psicologia me ganhou. Gente, que alusão maravilhosa, né? Essa analogia entre o sorriso físico e o sorriso mental. Aquela dor da alma que muitas vezes faz com que a nossa prática externa não seja totalmente vivenciada e nem intensamente aceita. Em meio à psicologia, em meio ao processo pandêmico, como você olha para tudo isso que aconteceu pós pandemia? qual foi o papel da psicologia nesse cenário, na sua concepção? Olha, para mim foi um grande desafio, porque assim que eu me formei, eu me formei no comecinho de 2020. Então, assim que eu me formei, a pandemia começou. E eu comecei a atuar na psicologia também de uma maneira inédita, né? Porque eu disse, e agora? A gente não pode ter contato, vai ter tudo online, e a gente sabe que aquele contato às vezes faz diferença, e a psicologia teve que se reinventar, para abarcar todo esse contexto de isolamento social. E eu acredito que hoje ainda a gente precisa muito abraçar essa causa, porque ficaram muitas sequelas de todo esse isolamento. o ser humano é um ser social. Então, a gente precisava desse contato, a gente foi restringido, a gente foi privado de uma coisa que a gente precisa, que é o contato com as pessoas, viver em sociedade. E de repente ficou cada um no seu lugar, vivendo a sua própria vida, naquele quadradinho em casa com os seus, ainda bem que tinham os seus ali na sua casa, mas hoje a gente ainda sofre isso, porque a gente já vive em uma sociedade individualista. Então, isso meio que se agravou ainda mais. O medo também era uma coisa muito assustadora, a pandemia. A cada notícia que vinha, a cada reportagem que saía sobre essa descoberta que foi o coronavírus, que era uma constante descoberta de tratamentos. Então, era um constante pisar em ovos, então, muita gente, nós estamos ainda pisando em ovos com medo de muita coisa, a ansiedade de viver sempre no que pode vir pior. Isso, a psicologia, ela teve sim um grande papel de suporte, de acolher e de dizer, não, peraí que a gente está aqui junto, vamos, eu seguro na tua mão e a gente vai enfrentar tudo isso juntos. Bia, nós sabemos que a psicologia, ela não é restrita de uma faixa etária, ela não é restrita de uma esfera socioeconômica, de um grupo específico, ela é direcionada a crianças, a jovens, a adultos e também a idosos, a qualquer pessoa de qualquer gênero, qualquer raça, qualquer etnia, mas falando especificamente da infância, como a psicologia, ela pode transformar e formar positivamente a mente de uma criança? Até uma vez, eu participando de uma palestra sobre saúde mental, me fizeram a seguinte pergunta, a partir de que idade se começa a tratar a saúde mental? desde o ventre materno, a criança, no momento que ela está sendo gestada, ali já existe uma psique, então, a psicologia, o ensinar as emoções para aquela criança, o acolher esse aprendizado, porque, como ela está aprendendo as emoções, ela se sente muito insegura, ela não consegue ainda expressar o que ela está sentindo de fato, então, a psicologia vem ser esse apoio para ela expressar aquilo que está inquietando, e isso gera, às vezes, por ela não sentir que conseguiu expressar de verdade aquilo que ela estava sentindo de fato, ela fica se sentindo ansiosa, fica agressiva, porque não está conseguindo dizer, a linguagem ainda está sendo formada, então, a psicologia vem nesse ensinar as emoções e acolher essas emoções ao mesmo tempo, à medida que acolhe as emoções, tenta ser essa ponte, vamos lá, como é que, o que você está sentindo, vamos dar nome a isso, por que, quando, e aí, na ludicidade, porque, às vezes, até as pessoas, ah, mas a criança vai para o psicólogo para brincar, exatamente, porque na brincadeira é que ela se expressa, na brincadeira que a gente percebe a realidade dela, ela projeta a vida dela naquele brincar, naquele desenhar, e assim, a psicologia vai trazendo, né, essa realidade da criança para uma coisa mais concreta, né, e não só uma coisa simbólica, como é visto muitas vezes o mundo infantil, ah, mas ele não entende, a criança entende, sim, a criança entende na linguagem dela, na simbologia dela, né, a criança é muito, a linguagem da criança é muito simbólica, então, a gente tenta, né, fazer essa ponte entre o simbólico e o real. Bia, nós sabemos, e isso é muito previsível, inclusive, que traumas da infância podem afetar muito negativamente a juventude. Qual o papel da família no combate ou no tratamento, talvez não sejam esses os termos certos, mas qual o papel da família na modificação desse cenário? Digamos que a criança, ela adquire um trauma, algumas vezes é de conhecimento da família, outras vezes não, aí quando ele chega na adolescência, ele dá alguns sinais, né, como a família pode intervir nisso e quais sinais o jovem dá, ó, aquilo lá da infância me afetou dessa maneira e o meu comportamento é assim, não é porque eu sou somente adolescente, porque nós sabemos que tem todo um processo de transformação psicológica, física e emocional, né, muitas vezes vem de coisas que nem ele sabe explicar, ou que talvez não lembre, de repente, mas qual o papel da família nisso? Então, né, estar atentos, primeiro, a sinais, como você disse, a sinais de alerta, a sinais em que, não necessariamente são as palavras, mas que mostram que ele não está vendo sentido na vida ou em alguma situação que ele esteja vivendo, né, desde, sei lá, um quarto bagunçado, né, quando está bagunçado fora, porque às vezes está bagunçado dentro, né, então, estar atento a qualquer que sejam os sinais é muito importante, e não só estar atento, mas acolher, estar aberto ao diálogo, o diálogo em todas as faixas de detalhes, ele é muito, muito essencial, e o adolescente, ele quer conversar, ele quer falar, ele quer ser escutado, né, então, ser esse ouvido, ser esse acolher, né, ser essa escuta ativa, porque, justamente, né, a partir dessa fala, que não necessariamente vai ser por meio das palavras, que ele vai demonstrar que alguma coisa ficou mal resolvida lá na infância, que ele está sentindo falta agora, né, que alguma coisa ali, aquela base não foi tão sólida, né, e hoje em dia, é cada vez mais difícil construir uma base sólida diante da fluidez do mundo, né, tudo muito imediato, então, as crianças, elas estão crescendo nesse meio imediato, em que você está passando ali no celular o rio, assim, bem rápido, então, é tudo muito rápido, então, o aprendizado sólido mesmo é difícil, porque é difícil também saciar aquela sede de ficar vendo coisas rápidas, né, nos rios do Instagram, no YouTube, enfim, é muito difícil construir essa solidez na infância, também é um desafio, mas é aí que entra a família, aí que entra a família com os valores, com os princípios, para tentar solidificar essa base para gerar um adolescente também mais sólido, né, muito bem, o bate-papo está maravilhoso, nós vamos para os intervalos comerciais, e daqui a pouquinho nós voltamos com mais Beatriz Sampaio aqui no Viva Bem, até lá. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no espaço livre, um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! O Sertão é acreditar que vai chover. de novo, a Brisanet, mais uma vez, tem os clientes mais satisfeitos do Brasil, segundo a Anatel, e é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua, e de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado! Brisanet, o futuro ao seu alcance. Sistema maior de comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kishiramubim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse kishiramubimagora.com.br Meu filho, abre o oi, cuida, chega junto com a Unimed do Ceará. Esse é o Portugal. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed do Ceará, o plano de empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI também está valendo. É facinho, facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed do Ceará cuidar de você? Esse é o plano. e não se você é microempreendedor individual, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem Recebendo hoje a querida Beatriz Sampaio Prazer imenso Olha aí, viu? Bia, por que janeiro branco? E qual a importância deste mês e dessa bandeira Em pleno janeiro, que é o primeiro mês do ano Exato, é o primeiro mês do ano E a gente sabe que quando passa ano, entra ano Vem sempre aquela O que eu vivi no ano passado? O que eu deixei de viver? Como eu quero começar este ano novo? Um psicólogo que criou essa campanha Janeiro é branco Por que é branco? Porque ele pensou Muita gente trata o mês de janeiro como uma página em branco Que vai ser um novo ano Que vai ser reescrito diante dessa história Por isso janeiro branco E aí É muito importante diante dessa página em branco Que você está ali reescrevendo Começando a reescrever As metas, os propósitos pra aquele ano A gente ter a atenção de colocar a saúde mental como uma prioridade Porque às vezes é muito frustrante Você olhar para aquelas metas daquele ano Que você não conseguiu cumprir Que não saíram do papel E aí vem a ansiedade Vem a frustração Vem um desânimo Então Para isso Isso é um sinal de alerta Opa Preciso estar atento à minha saúde mental Para fazer dar certo as metas Para encontrar de fato esses propósitos que eu quero cumprir durante esse ano Então é começar o ano com o pé direito Digamos assim Esse é o desejo dessa campanha A ideologia que essa campanha representa Exatamente Muito bem Bia, nós sabemos que hoje a ansiedade Ela acomete muitas pessoas Quais dicas você daria Para uma pessoa que sofre de ansiedade A gente já falou da infância Falamos da adolescência Vamos falar agora da vida adulta Um adulto ansioso Quais dicas você dá a esse adulto ansioso Para trabalhar essa ansiedade Que muitas vezes vem de coisas Que ele considera simples Mas que vão se acumulando Com o passar do tempo Por exemplo O transtorno de estresse pós-traumático Que acontece na área da psicologia Na mente humana Especificamente Você se depara com uma situação ali traumática E pós isso Então muitas vezes a ansiedade é aquela coisa Foi do hoje Mas por que você está sentindo isso? Por que você está ansioso? Às vezes não é do agora Às vezes você não sabe explicar É o acúmulo de tantas coisas Mais dicas O que fazer para trabalhar essa ansiedade? Pronto A ansiedade primeiro Ela precisa ser desmistificada A ansiedade é um sentimento de defesa Que nós temos Porque quando alguém A gente costuma falar assim Eu tenho ansiedade Eu estou com ansiedade Todo ser humano Ele precisa da ansiedade Para quê? Para a gente se preparar Para um possível perigo Então primeiro Desmistificar Esse sentimento E fazer como você disse Se perguntar Por que eu estou ansioso? O que é que está me causando medo? O que é que para mim Seria essa situação ameaçadora Que está se apresentando? O que é que tem Tem parecido um perigo para mim? E se questionar Por que eu estou ansioso? Ah, mas é do nada Porque é do nada mesmo Que você percebe assim Com aquela palpitação Com aquela falta de ar Tremendo Do nada Mas nunca é do nada Quando você se perceber Nesse estado de ansiedade Pare tudo que você estiver fazendo Ah, mas eu estou trabalhando Eu não posso parar Vá ao banheiro Vá a um lugar recolhido Onde você possa parar E respirar E tente concentrar-se Na sua respiração Porque à medida que você Se concentra na sua respiração Você se concentra no presente E a ansiedade Nada mais é Do que essa fuga do presente Seja para o futuro Seja para o passado Ou você fica Pensando no algo Que vai acontecer Se vai acontecer Como vai acontecer Ou você está remoendo algo Que passou Por que que aconteceu Por que que eu poderia Como eu poderia ter agido Diante da situação Por que que eu não fiz Determinada coisa E aí fica nessa fuga do presente Então Tente se recolher Parar E se perceber no presente Os seus sentidos O cheiro que você está sentindo Naquele ambiente O paladar O tato Tocar as coisas O que faz Te sentir presente Outra coisa Seria Você perceber E anotar O que você está pensando Naquele momento Porque talvez Esses pensamentos Que estão te deixando ansioso E à medida que você Coloca no papel Ele começa a sentir A ser mais concreto Não é simplesmente Do nada Você vai Prestar atenção Que aqueles pensamentos Aqueles temas Estão vindo à sua mente E estão te deixando ansiosos E aí Quando você perceber O que que está te deixando ansioso Traz para a tua realidade É real Esse pensamento Ou é uma hipótese Realmente vai acontecer Pode ser que aconteça Porque às vezes A gente A ansiedade O pensamento acelerado Faz com que a gente Pense coisas Que não são reais Que não são possíveis Realmente São só frutos de um medo Ou é Aconteceu Já passou Se é alguma coisa Do passado Já passou Tem algo Que está sob o meu controle Que eu possa mudar Essa situação Que já passou Não Então Vamos Se concentrar Aqui Nessa realidade Então né Isso também é uma dica Você trazer Racionalizar Aquele pensamento Que está te deixando ansioso Trazer para a realidade É real Ou é algo Que é uma hipótese Ou algo Que já passou E que eu não tenho Mais controle Né Fazer Essa Esse Se instalar Na realidade Tem até O SPA SPA Síndrome do pensamento Acelerado Bia me diz uma coisa Agora para os novos telespectadores Se você tivesse que defender A importância De fazer terapia O que você diria Para eles Convença Esse pessoal Que está nos assistindo A fazerem terapia É com você Agora Então Tarefa difícil Mas eu acho Que é essencial Né Porque até Eu faço terapia Né Então Por experiência própria Também Eu Eu falo Que é Essencial Se você percebe Olhe para você Como está Aquilo que é seu De fato Né Olhe O que é seu Tanto externo Quanto interno Seus sentimentos As suas Seas coisas Seus pertences Como eles estão Estão em ordem Ah Mas Bia Ninguém nunca Vai estar 100% Em ordem É Realmente Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito E Sempre tem Alguma coisinha Que está Meio bagunçada Mas essa bagunça Ela está Te deixando ok Ou ela está Te prejudicando Porque Existem Bagunças Na nossa vida Que Acabam Prejudicando A nossa Rotina Acabam Prejudicando Aquilo Que Eu tenho Aquilo que eu tenho Como projeto De vida Então Eu preciso Falar Sobre isso E a terapia Nada mais é Do que esse lugar De fala Que você vai Poder falar E ser escutado Sem nenhum Julgamento Sobre aquilo Que você Precisa Colocar em ordem Né Ah Mas Você falou Bia Que também Faz terapia Até o psicólogo Precisa fazer terapia Sim Porque por exemplo O meu trabalho É Ele precisa Que eu esteja Presente Então se eu estou Ansiosa Como é que eu vou Estar presente No meu trabalho Para escutar Aquela pessoa Então se pergunte Como é que está O O meu trabalho Eu estou De fato Conseguindo Estar presente Naquilo Que eu tenho Que fazer Né Então A terapia Vai te trazer Para Para aquilo Que você é De fato Né Você está Conseguindo ser Quem você é Ou tem alguma coisa Que está ali Te bloqueando Lembra daquele prédio Que eu falei Né Que às vezes A gente Enxerga Lá longe Então tem coisas Na nossa vida Que a gente diz Não Deixa para depois Depois eu vejo isso E a terapia Vai ser Aquela Aquele instrumento Que vai te levar Para perto Daquela Daquele prédio Que está longe E aí você vai perceber Que prédio é esse Olha É uma casa Existem portas Existem ajustes A ser feitos Né Você vai perceber A cor do prédio E você vai Tomando consciência Do tamanho Que é a sua vida E das inúmeras portas Que precisam ser abertas Na sua vida Dos compartimentos Que você tinha E que você nem sabia Que tinha E aí você De repente Na terapia Falando Olha Eu nunca tinha parado Para pensar sobre isso E aí você Adentra Junto com o terapeuta Naquela sala E vai fazendo Uma reforma mesmo Na casa E isso é muito fantástico Porque você Toma posse De fato De quem você é E você Fica Se sente mais Dono de si De fato Sabe Muito bem Bia Terapia Falamos de Ansiedade Síndrome do pensamento Acelerado Nós falamos De muitas temáticas Né E na questão Do idoso Qual a importância Da terapia Para o idoso Para a mente Do idoso O idoso Ele está naquela fase Onde ele olha Para a sua vida E fica pensando No que ele poderia Ter feito Né Por que que é tão comum A depressão Né Em idosos Justamente por isso Porque É como se ele Visse Que não tem mais tempo Para Para fazer aquilo Que ele queria Ter feito antes Então Na terapia Na Na psicoterapia Do idoso A gente vai trabalhar O que que ele fez Qual é o legado Que ele está deixando Né E vamos Reencontrando Aquilo que Para ele Fez sentido Durante todo esse tempo Que ele está Que ele está vivo Que ele está focado Nas frustrações E a gente vai tirar Esse foco Das frustrações Para aquilo que ele é Para aquilo que ele Fez Para aquilo que Ele construiu E sair dessa frustração E entrar num sentimento De gratidão Por tudo que Ele construiu E por aquilo Que ele ainda pode Viver Né Porque não terminou Às vezes O idoso Ele está muito Nessa finitude Mas não terminou A gente precisa Revitalizar Essa melhoridade Né Que muitas vezes Não é vista Como melhoridade Mas é também A idade Onde você pode Se reinventar Se redescobrir Diante de Um novo Uma nova fase Né Bia Eu gostaria De agradecer Destacar O quanto você é inteligente O quanto eu aprendi Hoje E eu tenho certeza Que todo mundo Que está em casa Está aprendendo demais A sua clareza A sua inteligência A sua profundidade Intelectual A sua complexidade Que por meio De palavras simples Simples Perdão Consegue ser muito acessível Eu acho que a palavra Da humanidade Hoje Deve ser Precisa ser Acessibilidade Acessibilidade Dignidade Igualdade Prestação de serviço E você E você Traz isso Com muita Simplicidade E humildade Eu queria agradecer Dizer que é uma honra Para a Sertão TV Receber você De forma pioneira Primeira vez Que você vem aqui Na Sertão TV Então nós somos gratos E gratas Pela sua participação E deixo o espaço aberto Para você agradecer Quem você quiser E desde já O nosso muito obrigado E você com certeza Um exemplo de pessoa Que nos ensina A viver bem Muito melhor Eu que tenho que agradecer Diante dessa oportunidade Incrível Eu fui pega de surpresa Mas foi uma grata surpresa De verdade Como eu tinha te dito Eu nunca tinha vindo aqui Sempre morei em Que Xerombim Hoje moro em Fortaleza Mas estar aqui hoje É um sentimento Tão gratificante De poder dizer Não Eu Sou daqui Tudo que eu Tudo que eu construí Tudo que eu aprendi Veio daqui Né Então é muito gratificante Mesmo Muito obrigada E sempre que precisar De mim Estou à disposição Né E para E para Se vocês quiserem Continuar conversando Comigo É o teu Instagram Arroba Psi Beatriz Sampaio Vão lá Me sigam Que a gente Conversa sobre temas Dos mais variados Possíveis E Quero também Né Voltar aqui Xerombim Para atender presencialmente Já atendo online Mas quero voltar Né Se Deus quiser Atender presencialmente Aqui Então Contem sempre comigo E muito obrigado Pela oportunidade Pessoal Ficamos por aqui Falamos do janeiro branco De saúde mental Recebemos o Vinícius No primeiro momento Depois a Beatriz E é isso Saúde mental É também viver bem E cuidar da sua saúde mental Deve ser a sua prioridade Porque ser prioridade É também viver bem Um super beijo E até a próxima semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto